A madrugada, quando ainda tinha aqueles nuvens bem baixas e de repente apareceu o sol e apareceu aquela Copacabana, aqueles prédios, parecia que isso é coisa que veio como uma maravilha. Eu não acreditei, me parecia que eu estou sonhando, tão lindo, tão diferente de tudo o que a gente viu. Então, gostei muito, que é no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, num lugar bem alto, onde é clima mais ameno que no Rio, porque iria muito calor e nós chegamos de um país onde a gente não suportava este calor, era muito perigoso para nós. Então, nós morávamos em Nova Friburgo. Depois de Nova Friburgo, lá demorou o tempo, desde 1947 até 1953. E em 1953, nós mudamos para São Paulo. Qual o motivo que fez a sua saída da Lituânia? Era tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A nossa Lituânia era ocupada naquela época pelos alemães. E quando já percebemos que a nossa pátria vai ser outra vez, a Lituânia, como eu já expliquei, nós saímos porque sentimos um grande perigo, perigo dos russos voltar e escravizar outra vez a nossa pátria. Então, a gente não queria, eu principalmente, meu marido e eu, nós não queríamos mais sentir aquela escravidão. E em 1944, nós fomos embora. Fomos embora para a Alemanha, para a Europa Ocidental, quer dizer, naquela época tudo estava em guerra. Então, nós fomos para a Alemanha, da Alemanha fomos para a Áustria. E lá, quando a guerra acabou, em 1947, nós resolvemos ir para o Brasil. Dona Alina Mozinski, Museu da Pessoa, sábado, dia 14 de 12 de 1991.